Olá, bem-vindo ao canal, venho para mais um vídeo informativo, vamos falar da apresentadora Ana Maria Braga, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, o vidente Robério Diogun, em entrevista ao Super Pop na Rede TV, fez algumas previsões para o ano que está por vir, envolvendo a apresentadora Ana Maria Braga. De acordo com suas previsões, a comandante do Mais Você irá tirar um belo tempo de descanso e não aparecerá na televisão, nem mesmo com um programa semanal. Ainda reforçou que a decisão de deixar a Globo partirá de Ana Maria, e não da emissora, pois quer curtir e aproveitar sua vida, sem preocupações com trabalho. Eu vejo que ela está bem na vida pessoal. Ela quer descansar, finalmente curtir a vida. Ela vai deixar o programa em 2023. No próximo ano, por decisão dela, garantiu Robério Diogun. O que vocês acham das previsões do vidente Roberto Diogun? Será que a querida Ana Maria Braga vai se aposentar? Lembrando que a apresentadora Ana Maria Braga tem seus 73 anos de idade. O que vocês acham ela deve se aposentar ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado!